Mas na hora que foi bater, é extintivo, né? Eu levei a mão, quando eu levei a mão que eu fui no para-brisa, estourei o para-brisa, a arma bateu na boca, me quebrou dois dentes aqui, três aqui e dois aqui. Caramba! Aí eu fiz sete implantes, por causa que num acidente de viatura, a ponto 40 quebrou meus dentes, né? Ô louco! É, porque a gente patrulha na viatura com a arma na mão, né? Eu tava no viaduto Pacheco Chaves, ali na Moca, e um carro se perdeu na contramão, adentrou a nossa mão e bateu de frente a viatura. Ô louco! Tinha três pessoas no carro, morreu dois na hora, um foi hospitalizado, eu não sei se chegou a falecer ou não, e a gente se arrebentou tudo. A nossa sorte é que nós estávamos com a Blazer sem cilindro, e o motor segurou a pancada, entendeu? Mas na hora que foi bater, é extintivo, né? Eu levei a mão, quando eu levei a mão que eu fui no para-brisa, estourei o para-brisa, e a arma bateu na boca, me quebrou dois dentes aqui, três aqui e dois aqui. Caramba! Aí eu fiz sete implantes. Deus gosta muito de ser, hein? E os sete implantes eu fiz de uma vez só, num dia só. O médico falou assim, vamos fazer três? Falei, vamos. Fez três, demorou uma hora e meia. Aí falou, dá pra fazer mais dois, hein, aqui de baixo. Falei, manda. Aí fez dois, falou só os outros dois do outro lado. Falei, manda. Três horas e meia, acabou com a aberta. Você tá doido, né? Três horas e meia. Sem anestesia, tinha que ser. Aí quando eu cheguei em casa, saí de lá, saí, meu, parecia um louco, mais louco do que eu já sou. Aí eu cheguei em casa, meu, com aquela dor de cabeça, aí minha filha me liga. Aline. Porque se ela tiver, ela vê depois, ela vai se rachar. Aí ela ligou e falou assim, ô pai, tudo bem? Falei, dá mais ou menos, fiz uns implantes aí, tava aquela cabeça milhão, né? Ela falou, ô então pai, liguei pra falar, eu já tinha dois filhos, né? Certo. Ela liguei pra falar pro senhor que eu tô grávida. Eu falei, porra, mano, puta que, você parece um pré-á, mano. Porra, pelo amor de Deus, você tá grávida de novo, meu? Porra, eu sei o quê. Aí ela, ah, pai. Testou na hora. Não, 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 eu vou, pai. É, mas é, aconteceu, né, meu? Pai, você parece hipócrita, aquele onde come um, come dois, mano. Pelo amor de Deus. Aí eu desliguei, aí depois, aí minha mulher me falou, nossa, você viu o que você falou com a sua filha? Ah, tô de cabeça queda. Depois que eu passou, né, meu, eu liguei pra ela, ô filho, desculpa, meu. Era efeito. Aí eu falei pra ela que tinha acontecido, ela falou, ah, não, pai, entendo tudo. Mas na hora, ficava doce, aéreo, mano. Caramba.